Não sei onde ela conseguiu, mas tenho medo que possa machucá-la. Vamos ver. Olá! Acho que não tem nenhum problema. O que você fez? Ah, isso coça, não é mesmo? Qual é o seu problema? Chora, bebezinho. Bom, você foi longe demais dessa vez. Você não aguenta uma brincadeira, é? Você vai pagar por isso. Aonde você vai? Coelhinho fofo, você foi fazer xixi? Dorme de novo, coelhinho. Tamales, entilhadas, burritos. Tamales, entilhadas e burritos. Dante, Rocco, que barulho foi aquele ontem à noite? Vocês não estavam brigando de novo, estavam? Rocco, você quer me contar alguma coisa? Mas por que eu, mãe? Por que você sempre suspeita de mim? Não, filho, escuta. É que... É claro, é sempre assim. Pergunte ao Rocco, porque só pode ter sido ele. Foi o Rocco, foi o Rocco, foi o Rocco, foi o Rocco. Isso não é verdade. Nem sempre tudo é culpa sua, Rocco. Você de novo, Rocco? O que foi isso? Mas a culpa foi dele. Foi você quem começou. Você trocou os corpos. Chega de brigar. Vocês dois precisam aprender a ser bons irmãos, porque um dia um vai precisar do outro. Eu duvido. Vejam só meu traje de esquimó. Fiquei um tempão me preparando para a semana polar dos sorvetes justos para lançar os novos sabores. Calota polar, neve do Ártico, neve dupla do Ártico, avalanche chocolate, cães do Alasca, flocos de neve, aurora boreal, que é uma variação do nosso arco-íris.